Bom dia, meus amigos aqui que nos ouvem, nos assistem. Hoje, no programa Descomplicando o Legislativo, a gente vai trazer um projeto de lei que a gente entende que é extremamente importante para o país, que envolve desburocratização, envolve simplificação, uma série de situações, que é o que a gente pretende, especialmente no que tange à questão tributária. Temos os projetos lá no Congresso Nacional de reforma tributária, e esse aqui não é uma reforma tributária, mas ele simplifica bem e traz conceitos de simplificação muito importantes que podem melhorar, de fato, a relação do físico contribuinte, ao nosso ver, ao nosso entender. Então, trago para vocês aqui o nosso presidente da AFRAC, que é a Associação Brasileira de Automação para o Comércio, o Paulo Eduardo Guimarães. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Prazer estar aqui com você. E obrigado já de imediato por você estar conosco aqui nessa abertura do programa, dando o seu tempo para a gente poder falar um pouquinho de um projeto tão interessante, tão importante, que foi encaminhado por vocês. É importante a gente ressaltar que esse projeto tem essa importância. um projeto de lei que institui um Instituto, Estatuto Nacional da Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, o que é um sonho para todos nós, certo? Cria a Nota Fiscal do Brasil Eletrônica e a Declaração Fiscal Digital. Então, vamos lá. Paulo, fala um pouquinho para a gente do projeto, como é que surgiu essa ideia, qual é a dinâmica dele. A gente conhece o projeto já com profundidade, já tem um bom tempo, apoiamos o projeto, mas quero ouvir de você nesse bate-papo aqui conosco. Vamos lá. Bom, primeiro, gente, bom dia. Super prazer estar aqui. A gente, de certa forma, a gente olha por dois ângulos diferentes para o mesmo público, né? E a categoria de vocês é fundamental para que a gente consiga trabalhar. Então, é um prazer estar aqui. E conta com a gente o tempo que for necessário, tá? Falar um pouquinho do projeto, como ele nasceu, é até uma história bastante interessante. A gente representa as empresas de tecnologia para o comércio e serviço. Isso coloca a gente numa posição, assim, de muito interessante para entender as dores do nosso cliente, que é o setor produtivo do comércio e serviço. O DNA aqui da AFRAC sempre foi harmonizar esse mercado. Por isso que a gente é uma entidade multissetorial. A gente tem fabricante de hardware, desenvolvedor de software, meio de pagamento, é todo o ecossistema que faz esse mercado operar de forma positiva, né? E, historicamente, a gente sempre teve um trabalho muito grande, um cuidado muito grande para harmonizar as demandas regulatórias, dentre elas estão as tributárias, né? Com o setor produtivo e com a gente que, no fundo, o nosso associado é quem faz isso. O regulatório determina, por exemplo, Receita Federal, Receitas Estaduais determinam, o nosso cliente, contribuinte, obedece e a gente vai lá e programa. Então, nesse meio, entendendo bastante as demandas regulatórias e fiscais, e muito melhor ainda as dores do contribuinte, a gente começou a formatar, junto com os contribuintes, isso é importante, hein? Muito com o feedback do setor produtivo, que são os nossos clientes, a gente começou a formatar uma ideia de simplificação. E só para concluir essa primeira parte aqui, a gente tinha outro lado, a gente é um órgão, uma entidade que ajuda os órgãos regulatórios a colocarem regulações factíveis. Então, do outro lado, a gente sabia a demanda de informação que eles têm, de informação útil. E a gente sabe também o que eles têm de inútil. Acabamos por trazer um consultor de mercado, que é o ex-coordenador nacional do ENCAT, ENCAT é o Encontro Nacional das Administrações Tributárias, essa pessoa, o doutor Eudaldo, foi coordenador lá por mais de 20 anos. E a premissa que a gente colocou no projeto foi, Eudaldo, do cliente, do contribuinte, eu entendo bem as dores dele. Do lado regulatório, fisco, você também entende. Vamos fazer um projeto que não, entre aspas assim, não pise no pé de ninguém, que só aplica inteligência no sistema? E foi assim que surgiu o projeto, a gente respondendo. Na realidade, é uma resultante de alguns anos já de discussões e conversas. Perfeito, Paulo. Então, na verdade, a gente entende bem isso também, porque o nosso papel é muito semelhante ao de vocês. Nós somos o pilar entre o fisco e o contribuinte. A gente está no meio, vendo as dores, especialmente do contribuinte, aí de forma mais ampla, mais geral, porque não é só a relação de comércio, mas, enfim, todo o espectro de clientes, que é o que nós atendemos. E a gente sabe que, hoje, cada vez mais, existe uma complexidade gigantesca na entrega das contribuições tributárias acessórias. O que é mais importante, ao meu ver, que é a principal, essa, às vezes, até é fácil de você fazer a apuração do tributo. Agora, daí, para poder entregar ao governo as obrigações acessórias, ficou um caminho grande, longo, com uma série de obrigações em todas as esferas, tanto no federal, como no estado, como no município, e com conceitos difíceis até. se entender, até pela própria legislação, que fica cada vez mais complexa, muitas alterações. Então, entendimentos diversos, se você pegar legislações estaduais, por exemplo, que são 27 ao todo, entre estados e distrito federal, você tem legislações distintas, e que determinados temas, às vezes, existem conflitos de interpretação nesses órgãos legisladores. Então, isso é comum. É comum também falar na área do setor de serviço, por exemplo, são quase 6 mil municípios do país. Então, a gente tem um número gigantesco de legislações municipais, também diversas, entendimentos, em muitos casos, diversos também. Então, isso é uma coisa extremamente complexa. Então, quando vocês vieram, uma proposta que eu achei extremamente interessante, de se criar, entre outras coisas, uma nota fiscal Brasil eletrônica, que estão chamando de NFB, nota fiscal brasileira, do Brasil, que inclui tanto a questão de venda, ou seja, o que implica o tributo estadual, ICMS, por exemplo, e os municipais, incluindo a parte também de serviços, numa única nota, num modelo único, padrão nacional. Eu achei que isso, isso é um caminho, realmente, importantíssimo para a simplificação. Então, isso é uma coisa. Dentro dessa lógica, vocês estão, obviamente, agregando algumas diminuições de obrigações, incluindo uma, também, creio eu, que diz, era nacional, que é a Declaração Fiscal Digital, DFD, estamos falando de DFD. Então, traz um pouquinho para nós esses conceitos aí, como é que vocês estão entendendo isso, e como é que hoje o Congresso Nacional está enxergando o projeto de vocês? Vou tentar aqui abrir três perguntas em uma. Um primeiro ponto, que eu acho que é bastante interessante a gente fazer uma reflexão, é que os processos que a gente tem hoje, os processos que, processos mesmos, que suportam o trâmite tributário, foi criado, mais ou menos, começou a ser criado no Brasil. Eu falei processo como um todo, tive até dificuldade para achar a palavra certa, porque vai além de tecnologia, vai além do documento fiscal, é um processo mesmo. Os diversos capítulos a serem seguidos, ele começou a ser criado no Brasil em 1920, com a Revolução Industrial. Antes disso, as coisas eram muito mais artesanais. Até na época do Império, você escrevia de mano escrito uma nota, carimbado, às vezes passava num cara que tinha fé pública, e carimbava assim para dizer que eu acredito, acredito que você escreveu isso. Mas aí, mais ou menos, por volta de 1915, 1920, começou a ter um processo de industrialização, as coisas começaram a ter um volume um pouco maior, e precisou se criar um processo. aí o país começou a se preparar para um processo. E realmente eles fizeram o que melhor podia ser feito naquela época. Foram criados os livros de nota, os livros numerados, o governo cuidava dos livros. Daí para frente, começou a entrar tecnologia. E a tecnologia começou a te dar poder de fazer as coisas muito rápido. Mas seguimos fazendo as mesmas coisas. Então, por exemplo, hoje você pega uma nota fiscal eletrônica ao consumidor. Poxa, olha do lado tecnológico que bacana. Você vai numa padaria no interior do Amazonas, compra um pão lá. Naquele momento, pum, você tem uma transação eletrônica digital, porque é um arquivo XML, online e real-time. Vai até ser fácil, volta autorizado e cai. Poxa, imagina o quanto o país não investiu em digitalização. Essa padaria lá atrás, ela precisou colocar uma internet, um programa de computador, não sei. Tudo isso foi um investimento. Agora, o processo dessa nota é o mesmo. Você quer ver um paralelo? O cara antes pegava o livrinho da nota, que é numerado, pegava o carimbo dele lá, batia e entregava. Hoje em dia, você pega um formulário numerado lá, que é o eletrônico, mas é numerado, que é um XML com número de série, carimba com certificado digital, que também é um carimbo, e manda do mesmo jeito. Então, o ponto é, a tecnologia colocou muito poder de agilização nas coisas, mas o processo em si está desenhado para papel e carimbo. E é nessa questão de aplicar inteligência nesse processo, para que ele entregue tudo o que tem que entregar para o fisco, dê a simplificação e a segurança jurídica, a segurança tributária para o contribuinte, e custe menos, essa foi a mentalidade do projeto. Então, o projeto estabelece algumas coisas. Uma delas, você mencionou aqui, a gente busca ter a nota fiscal brasileira. Por quê? Porque a gente estudou todas as esferas fiscais do país e a gente concluiu que nenhum único documento com os campos adequados estão todas as informações que as prefeituras querem, que os estados querem e que a Receita Federal quer. A gente também concluiu uma... Então, pode ser um documento, cada um usa como quiser, mas é o mesmo documento. Você pode usar um carro como o Uber, como o Tati, ou como o seu próprio carro, mas é um carro. A Volkswagen não faz carro diferente para quem é Uber e para quem é consumidor. Então, isso pode ser assim, facilita a vida de todo mundo, especialmente do fisco. Aqui eu vou fazer uma aspas. O fisco sofre muito com essa desuniformização no Brasil. imagina que não é exatamente cada estado, mas vários estados têm o seu processo de adquirência de notas e validação. Tem o seu sistema de validação. Então, o cara tem que ter um data center, tem que ter uma capacidade de altíssimo volume para receber, para validar, para devolver, tem que ter uma equipe de TI voltada para isso e tem que dar manutenção nesse negócio. e quando ele erra, o estado inteiro para. Então, isso aí também é ruim, esse nível de complexidade é muito ruim. Os caras gastam aí uns, sei lá, uns 70% do budget de TI deles fazendo isso, que para eles também é bom. Bom, então a questão do documento único. uma outra questão interessante, eu não sei se estou alongando muito, é a questão da criação das obrigatoriedades acessórias. Puxa vida, a gente emite o documento, a gente sabe o que emitiu e a gente poderia fazer isso pré-preenchido, imagina o seu público aí de contadores recebendo o negócio pré-preenchido, analisando, vendo as condições corretas do cliente, fica melhor para todo mundo. Tira aquele trabalho braçal que pode ser feito por um computador, o que um supercomputador conseguiria fazer em um milésimo de segundo é mais do que a gente junto consegue fazer em algumas horas. Então, essa questão da obrigatoriedade acessória, a gente acha que ela pode evoluir muito mais, muito, muito mais. Existem contribuintes no Brasil, grandes, que eles, por exemplo, eles vendem em média, a gente lida com um contribuinte que tramita com a gente na empresa mais ou menos 8 milhões e 500 mil documentos por mês. Você imagina o reporte do SPED desse cara, não existe programa de TI que manipule mais de 8 milhões e 500 mil linhas. Então, a gente teve que escrever um editor de texto específico para esse cara, é como se ele fizesse um Word para o cliente. Mas e no custo disso para ele, para a gente, para a equipe dele de contábil, é uma coisa fora do comum. Então, a obrigatoriedade acessória, a gente acha que tem um caminho de otimização aí fantástico, que, de novo, não pisa no pé de ninguém, não atrapalha ninguém, só melhora para todo mundo. Um terceiro ponto é o próprio recolhimento do tributo, que também pode ser calculado à medida que você emite o documento. Não precisa fazer um recálculo depois, ter uma exposição danada, porque tem desde as dúvidas mais simples às mais complexas, quando você faz o fechamento mensal de uma empresa, especialmente se for varejo, com alto volume. tem relógio de servidor de loja que está a 11h59, enquanto o seu relógio lá no servidor central já deu meia-noite e um, e aí, aquela nota entra ou não entra no fechamento, sabe? Então, tem uma... Eu calculo o imposto sobre ela, não, eu passo para mim, é um monte de coisas que pode também sofrer uma melhoria muito significativa. Agora, concluindo essa parte da pergunta, o projeto está desenhado de forma a estabelecer um comitê, e esse comitê tem a participação das três esferas de governo, do setor produtivo e indiretamente de entidades como as nossas, indiretamente, porque a gente pode fazer parte de um grupo de estudo e fornecer dados para o comitê. É esse comitê que vai garantir com que o projeto, durante sua execução, tenha a aderência correta, atenda todo mundo, não cause problemas em nenhum elo da cadeia produtiva, porque a gente tem uma cadeia que, de certa forma, funciona e está aí, né? A gente tem a gente que faz o motor de tecnologia, tem você que ajuda na questão contábil, tem o outro lá que faz a questão de logística e transporte. Então, esse comitê vai garantir que nada vai ser feito com a mão pesada, de cima para baixo. Então, é um projeto que tem chance de ter vida longa, porque ele tem esse comitê que vai garantir que as coisas vão caminhar sempre com o olhar de todos os interessados. Você trouxe no detalhe as questões importantes de reflexão, eu acho que é importante, o consumidor conhece, sabe bem dos seus problemas, sabe bem dos problemas que ocorrem nos seus negócios, nas suas empresas. Tudo que você comentou, existe uma evolução já que ocorreu. O próprio, como você bem colocou, lá do consumidor final, dos ECFs, que é um absurdo, aquele monte de cálculos que tem que ser feito, aquelas somatórias, que hoje, felizmente, melhorou bastante essa relação. apesar de que tudo isso, você colocou bem, tem que ter uma atualização tecnológica constante. E a ideia não é só atualização tecnológica, mas uma atualização mais racional que traga, de fato, uma simplificação. Acho que isso que é importante, essa atualização que seja feita de forma realmente coordenada entre os poderes e que a gente tenha, de fato, algumas coisas padronizadas. Senão, dificulta para todos. Você bem colocou uma nota fiscal brasileira, eletrônica, num padrão único, é a melhor coisa que possa ocorrer, porque você tem um único padrão no país como um todo, em todas as esferas. Maravilhoso, maravilhoso. Então, acho que tudo isso são coisas que agregam bastante. Até a instituição que você faz no Projeto de Lei da Estatuto Nacional da Simplificação da Obrigação Tributária Associações. Isso é uma coisa que, já pensando nessa complexidade, traz um estatuto para poder realmente trazer uma diretriz de padronização e de simplificação de forma muito criteriosa. Bom, o autor do projeto ficou lá, foi o Efraim Filho, do DEM, da Paraíba, e o projeto me parece que está lá no CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, com a Paula Belmonte, aguardando o parecer dela, que ela está com o projeto para poder dar sequência. Como é que você está enxergando isso lá naquela casa? Você acha que está andando bem? Você acha que isso evolui ainda este ano, no mundo eleitoral? Como é que você está enxergando isso? Olha, essa é uma parte interessante. De vez em quando, a gente tem que dar sua arte na vida. Eu acho que a gente deu. Porque, no contexto político lá, eu estou indo praticamente toda semana para Brasília para acompanhar o projeto. E o que a gente notou é que existia uma ansiedade grande de ainda conseguir, nesse governo, ter alguma melhoria no setor tributário. As coisas foram e voltaram e as PECs, as propostas, não prosperaram. De forma que a única melhoria viável que pode existir no setor tributário do país, nesse governo, ainda é essa de simplificação. E te digo mais, os contribuintes, eles olham isso com um olhar tão bom que um deles se confidenciou para mim. Ele falou, poxa, se isso aqui, a hora que isso aqui for implementado, para mim, é melhor do que se eu tiver dois ou três pontos de redução de alíquota. O tamanho e o esforço que o cara tem para ter o compliance nisso. Agora, lá no Congresso, a gente está vivendo um momento bastante interessante. Já foi feito um acordo entre líderes e a gente já tem mais de 270 assinaturas. Ele está na pauta para ser votado o regime de urgência. Entrou na pauta a semana passada e estamos dependendo agora do Lira achar um espaço lá e colocar em votação, porque a gente já tem as assinaturas. A própria deputada Paula Belmonte, que faz a relatoria, ela entendeu, estudou profundamente o projeto e ela é entusiasta do projeto. O deputado Efraim e a... Olha a condição que a gente tem lá no Congresso em Brasília. O deputado Efraim Filho, que é o presidente da Frente do Comércio e Serviços. Ele acreditou tanto no projeto que subscreveu e é um defensor ferrenho. A deputada Paula gostou muito do projeto, pediu para fazer a relatoria. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo, cujo presidente é o deputado Bertaioli, também analisou o projeto, gostou e está apoiando o projeto. E a Frente Brasil Competitivo, do deputado Alex Cis, também analisou, gostou e está apoiando. Então, todas as frentes e setores no Congresso Nacional que pegaram o projeto estão apoiando. A gente tem uma condição única de ter um tempo muito reduzido, porque a gente agora, o mês de junho é um pouquinho complicado, os estados lá do norte e nordeste têm seus eventos regionais e é o ano que os parlamentares precisam estar lá para angariar voto. A gente tem o recesso parlamentar agora, dia 15 de julho, mas está na pauta. A gente acha que daqui até o final do mês a gente consegue que ele seja votado e, em sendo votado, a gente tem as assinaturas. Então, é uma sinalização muito boa para que entre no regime de urgência. Uma vez estando no regime de urgência, a gente consegue, assim, com uma certa rapidez, passar para o Senado. E a gente espera que isso esteja no Senado no segundo semestre para que possa ser bem apreciado e também vai voltar àquela mesma questão. É uma das poucas pautas legais para o Brasil que podem ser votadas ainda este ano, que é um projeto apolítico, um projeto que é engraçado que alguns parlamentares comentaram comigo. Muitos projetos nascem no legislativo, aí vão para o setor produtivo para o pessoal ver como é que ele funciona. O nosso não, ele nasceu no setor produtivo, que convenceu o legislativo a abraçar. Então, é um projeto que o parlamentar gosta de estar junto, porque ele gosta de estar junto de boas causas, de gerar melhorias para o país. Isso até ajuda ele no processo eleitoral. Eu diria que lá está muito bem. Esse é o resumo. Que bom, Paulo. Você está trazendo uma notícia importante para nós. Precisa passar alguma coisa este ano. não aquelas reformas que lá estão, aquelas PECs lá realmente não vão resolver nossos problemas. Elas têm, na minha opinião, tem muito problema ainda na própria construção, precisa rever muita coisa. O projeto também de reforma da tributação de renda também não está interessante ainda. Acho que tem que rever, tem todo um critério por que ele foi feito do jeito que foi feito. E isso tudo a gente precisa pensar e refletir ainda com mais critério, ao meu ver. Agora, aqui não. Aqui você está trazendo uma coisa que realmente só faz bem para todo mundo. Você bem disse, independente do partido que vai tomar o poder, se é o mesmo, se vai ter continuidade, se não vai ter, não importa, porque isso aqui é bom para todos. Na verdade, estão falando uma melhoria nas relações de trabalho entre o contribuinte e o governo mesmo. Na verdade, isso facilita a todos. Acho que adotar esses critérios de nota nacional, quer dizer, trazendo um critério único, trazer uma declaração fiscal que vocês estão colocando um pouquinho aqui também dentro do projeto, que provavelmente vai substituir uma série de outras obrigações acessórias, que isso é importante ressaltar, trazendo uma única declaração, uma série de inserções que ali já, e outra padronizada nacionalmente. Então, tudo isso daí melhora muito a relação hoje do físico-contribuinte, não tenho dúvida nenhuma disso. Bom, meu amigo, estamos chegando ao final do programa, é um programa curto, mas eu acho que foi muito importante as suas ponderações, essa reflexão que você fez, em relação a esse mercado de automação, acho que é importante a gente ter essa visão, e a gente tem uma relação muito estreita com a FRAC de muitos anos através dos nossos sindicatos, vocês com São Paulo, vocês conhecem bem, da qual já fui presidente lá atrás, sempre tive uma relação muito estreita com vocês, agora nacionalmente através da FENACOM, e isso que é bom para todos nós, porque a gente sabe as dores dos contribuintes, como melhorar essa relação, e como fortalecer a relação deles com a fiscalização, em todos os níveis de fiscalização que temos hoje no país, tanto na União, como nos Estados, e no próprio município. Então, Paulo, queria que você desse, por favor, uma última consideração em relação a essas questões, para a gente poder estar encerrando hoje o programa. Por favor. Como consideração final, eu coloco aqui para o nosso ecossistente, se tem alguém em posição de alavancar essa melhoria para o país e para a gente mesmo, somos nós aqui, a gente do lado da tecnologia, vocês, com todo o setor contábil, que não tem empresa, que não respeite o seu setor contábil, aí a gente está na melhor posição por a gente conhecer os dois lados, o lado regulatório e as dores do empresário do setor produtivo. A gente está na melhor posição e esse talvez seja o melhor momento. Talvez a gente nos próximos anos não consiga um momento tão positivo quanto esse. é um ano eleitoral. Todo parlamentar quer estar de mãos dadas com causas boas, causas produtivas. Esse é um ponto. As reformas tributárias que estavam na nossa frente, eram assuntos mais pesados, saíram da pauta. E existe todo um interesse também de alguns órgãos do governo federal em ajudar nesse momento. E a gente não vê nenhuma grande objeção. Então, a minha consideração final é para a gente que está aqui perceber o momento e atuar no momento, porque esse projeto não saiu antes, porque não... Há três anos atrás, não era o momento. Não tinha momento político para isso. Teve um momento que você só discute a reforma da Previdência, no outro trabalhista. Chegou o nosso momento. Então, a minha consideração final é que isso merece uma reflexão de todos e merece também uma atuação, tá? A gente está aqui todo o tempo disponível para esse projeto, estamos à disposição. Qualquer entidade filiada sua que queira, a gente vai, conversa, explica, mostra como o seu afiliado regional pode ajudar. E ficamos aqui, então, à disposição, sempre, tá bom? Ok, te agradeço, então, mais uma vez, nosso presidente da AFRAC, Paulo Eduardo Guimarães, pela... Primeiro, pela parceria de muitos anos que temos com a AFRAC, uma entidade extremamente séria e que também pensa como nós, pensa no país. A gente está pensando no melhor desenvolvimento do nosso país, trazendo simplificação a todos, né? Tanto ao contribuinte, como na captação das informações à fiscalização. Então, agradeço novamente, Paulo, pela sua parceria, pelo seu tempo aqui disponível nessa nossa bate-papo. Então, gostoso. Voltaremos a falar assim, estamos apostando muito nesse projeto de lei, eu acredito que ele realmente tem um diferencial e a gente vai, quem sabe, se Deus quiser, né? A gente sabe que ele é sujeito à apreciação do plenário lá na Câmara dos Deputados, né? Mas se tiver como urgência, isso realmente deve ser aprovado o quanto antes para poder levar esse encaminhamento ao Senado e quem sabe a gente conseguir aprovar um projeto tão bom para começar a desencalhar, vamos colocar dessa forma, né? Essas amarrações aí que existem no nosso meio tributário, ok? Então, a todos os meus amigos que nos ouvem, que nos assistem, novamente, agradeço a participação. Quem sabe a gente faz uma outra aqui com o Paulo, mais para frente, quando estiver sendo aprovado o projeto, a gente entra aqui com ele aqui, trazendo as novidades da época, ok? Forte abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Paulo. Tchau, tchau.